Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho, cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou a sua presença e lhe perguntou — Por que que tu oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabe ler? E o crente fiel respondeu — Grande Senhor, conheço a existência do Pai Celeste pelos sinais dele. — Como assim? Sinais? Do que você está dizendo? — Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se — Quando o senhor recebe uma carta de pessoa distante ou ausente, como reconhece quem a escreveu? — Ora, muito fácil responder. Reconheço pela letra que já conheço. — Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? — Pela marca do Ourives. — O empregado sorriu e acrescentou — Quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? — Pelos rastros? Claro! — Respondeu o chefe, mais surpreendido ainda. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso. — Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser de nós, pobres mortais. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro de olhos lacrimosos ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Muitos descrentes da existência de Deus não pararam para refletir sobre a grandeza do universo e as belezas que nos cercam em toda parte. Desde a própria fecundação do ser humano, o sorriso e a beleza de uma criança, no desenvolver da própria vida, nos recursos naturais que estão à nossa disposição. Todas as belezas que cercam a vida humana, especialmente a esperança, a coragem, a determinação das criaturas, a criatividade humana demonstram a existência de um ser maior que criou a vida e nos sustenta. Em gratidão a ele, ergamos a cabeça, iniciando com a alegria.